O cheiro pôde exalando enquanto estou te molestando Seu cadáver despeito me causa encanto Seu corpo pendurado enfeitando meu quarto Larvas do corrói, isso eu não acho chato Sangue coagulado, no chão tá espalhado Sinto o cheiro da morte, eu tô anestesiado Não quero carinho, não quero amor, só quero causar o horror Você me causou tanta dor de você, seu lixo sobrou Na minha mente doentia, isso se tornou normal Transar com os cadáveres, mutilação genital Mutilando minha piroca, enfiando uma broca Bem-vindos a esse lixo que eu chamo de toca Minha mente é um enorme quebra-cabeça Satisfaço os meus perdiços até depois que a morte aconteça Eu vou falar só uma vez, eu não vou repetir A sua vida já é minha, não adianta resistir Uma casa afastada da cidade Você grita, ninguém te ouve, vai começar a brutalidade Enfiando a faca e meu pinto em você concomitantemente Seu sinto de dor me faz em sorrir que nem um demente Eu já te disse, mas você não aprende Pra mim você não é gente, é só objeto O meu prazer e isso é mais que aparente Eu já te disse, mas você não é gente, é só objeto